Antes eu acreditava em Deus, mas eu não achava Ele tão presente. E hoje eu tenho uma certeza de que Ele é presente, não só na minha vida, mas principalmente na vida das pessoas do PEIS. Nós começamos, ela era minha amizadeira no começo, por alguns meses, até que minha família outra amizadeira estava pronta para me deixar. Mas nós nos tornamos super bons amigos, de repente. E agora eu estou passando o flow com meus mestres, mas eu também perguntei a semana que ela gostaria de passar com mim. Então, é um processo separado em quatro partes. O primeiro é experimentar, o segundo é questionar, o terceiro é understandar, e o terceiro é multiply. Então, experimentar, primeiro você tem que criar um tema sobre o que você quer eles experimentar. Então, por exemplo, com mim, meu tema é intimidade com Deus. Então, você tem que trazer eles para um experiência, um experiência, um experiência, onde eles poderiam ter intimidade com Deus. E o segundo é questionar, então você diz, o que foi certo e o que foi errado? Então, você tem uma lista de pros e cons de experiência que você teve. O que você tem que entender é que você olha para a conexão entre o que você fez errado e o que você fez errado, e você vê se há similares ou diferenças, e você analisa exatamente o que você fez. E o terceiro é multiplicar, e você vai dar as ferramentas que eles precisam para multiplicar isso para outras pessoas em suas vidas, para que elas possam ensinar outras pessoas como ter intimidade com Deus. O benefício de ter o PES como mentorê para mim é como uma segurança, porque o PES está em constante convívio, tanto com a igreja quanto com as pessoas lá fora. E eles podem me passar uma realidade melhor do que acontece dentro e fora da igreja. E isso ajuda a abrir mais minha mente para saber como agir e até ajustar mesmo meus sentimentos. Antigamente eu frequentava a igreja, mas era artificialmente, só por estar lá e saber que existia um Deus, mas não era presente na minha vida. E hoje eu frequento a igreja, você vê que Ele sempre está presente ali, em qualquer situação. Eu vejo ela realmente se apoiar na igreja. Ela é realmente se apoiada na igreja. Ela é realmente se apoiada na igreja. Ela é realmente se apoiada na igreja. E quando eu saí aqui, eu pensei que ela estava fazendo muito trabalho e estudar, e tudo isso, mas agora eu vejo ela quer participar mais durante os meses que eu conheço ela. Eu sou muito grata por isso. Eu sou muito grata por tudo que o PEIS e a Refugio me proporcionou até hoje. E que eu sei que tem muito mais para me proporcionar para que eu proporcione a outras pessoas que ainda não conhecem a Deus. Música Legenda Adriana Zanotto